Olá gente, meu nome é Juliana Sinai Santos e o título do resumo é como as mulheres que vivem com HIV se conviverem de infecções sexualmente positivas. Esse resumo foi escrito por Rebeca Ascarenhas, Juliana Santos, Jana Kelly dos Santos, Joyce Caim, Monique dos Santos e Rebeca Santos. E a nossa professora orientadora é a professora doutora Línia Conceição do Paranjo de Almeida. O objetivo desse resumo é conhecer as práticas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, utilizada por mulheres que vivem com HIV, destacadas na literatura. Buscou-se na Biblioteca Virtual de Saúde, usando os descritores Mulheres, HIV, AIDS e sexualmente transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis. Buscou-se esses artigos sobre a temática. Utilizou-se da estratégia PICO, desconsiderando a vertente C, e foram selecionados 11 artigos. Sobre as práticas de prevenção às ISTs conhecidas na literatura, ressaltamos o preservativo, o planejamento reprodutivo e o coito interrompido. Os artigos apontaram para as dificuldades de negociação do uso de preservativos. Além disso, as práticas são influenciadas por fatores como a escolaridade, conhecimentos do estado sorológico do parceiro, tem parceria fixa ou não, orientação e vínculo com profissionais de saúde. A utilização de insumos para a prevenção às ISTs é essencial para as mulheres que vivem com a maridão, tendo em vista que elas permanecem vulneráveis às demais infecções, agravando seu estado de saúde. Observou-se que o uso do preservativo permanece um desafio. Muitas vezes, pela crença de que a HIV é a infecção mais grave e por isso não se contamina ou transmite outra infecção. O planejamento reprodutivo é uma prática de aconselhamento sobre reprodução, sexualidade e assistência à insolestividade. Também o ser pensado de acordo com as especificidades da mulher que vive com HIV. A prevenção combinada é uma prática intensificante e o uso de profilaxia pré e pós-exposição foi uma prática não relatada nos estudos. Bom, portanto, a pesquisa evidenciou que conhecer o estado sorológico não ampliou a dinâmica de prevenção entre as mulheres que vivem com HIV. Ao tratar a prevenção com um estímulo ao autocuidado e empoderamento, possibilita-se o poder de escolha sobre as estratégias de prevenção mais adequadas para a sua realidade. A prevenção combinada é uma prática que precisa ser incorporada aos cuidados das mulheres que vivem com HIV para que as possibilidades de co-infecção e transmissibilidade refutam. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.